Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. E seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui numa lenda bem sinistra, né Thaís? Isso mesmo. A casa totalmente assombrada parece, né? Sim. Pessoal, a gente já entrou aí dentro, a gente já fez um vídeo, se vocês não assistiram, volta aí no vídeo anterior que vocês vão ver. Aqui, o vizinho do sítio aqui, que passou a localização pra gente, né? Ele falou que aqui morava um velho e apelidaram ele de velho louco. Diz que quando o pessoal passava por aqui, por dentro do sítio dele, que aqui o pessoal cortava às vezes por dentro do sítio pra sair numa outra estrada que era mais próximo. Ele corria atrás, ele xingava, tacava pedra. Ele não tinha família, era só ele sozinho. Então, apelidaram ele de velho louco. Diz que ele faleceu aí dentro da casa e depois de alguns dias que acharam ele aí. E diz também que ele foi enterrado aqui nas terras deles. Então, o vizinho falou pra gente que se a gente entrasse aí pra dentro do mato, a gente ia achar. Só que, aparentemente, o mato é muito grande. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, alguma trilha, né Tiago? Alguma coisa aí. Então, a casa a gente já mostrou, a gente nem vai entrar lá dentro agora, né Tiago? A gente vai direto pra mata aqui de baixo. É isso aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like, mas já deixa agora pra você não esquecer. Segue a gente no Instagram e bora pra mais uma aventura. Tá aí. A gente não vai mostrar a casa, né? Vamos andar por aqui então, pra essa parte. Mas eu acho que aqui nós não vamos conseguir passar, ó. Parece que ali tem muito galho ali. Será? Vamos ver. Ó pessoal, a casa tá ali, então eu nem vou mostrar mais ela ali, porque a gente já entrou lá dentro, já passou o K2. A gente vai investigar aqui por fora. Já passou aqui. Já passou? Aqui quando eu enjeitaram a porta, ó. Cuidado, Tiago, desbarrancar. É uma aventura que a gente não tem nem noção por que lado que é. Essa mata é muito grande, né? Olha, é uma caixa aqui, ó. Não sei se era reservatório de água. Aqui parece que era uma tuia, uma outra casa. A gente não sabe se era a casa dele de madeira, depois ele construiu a de alvenaria. O rapaz também que passou pra gente aqui, ele mora aqui no sítio vizinho, tem cinco anos. E diz que desde quando ele mora aqui já tá desse jeito. Ele ouve falar essa história já faz tempo. Mas ele também nunca achou esse túmulo, nunca achou esse túmulo, né? Não, também ele não tem nem interesse, né? Ele falou. Ele só veio aqui na casa umas duas vezes, só. Deixa eu tentar passar por aqui, ó. Porque a mata é grande, hein, cara? Pessoal, se vocês estiverem escutando barulho de trator, alguma coisa, aqui do lado tá fazendo plantação. O pessoal no sítio vizinho ali tá plantando. Tiago, tem uma caixa ali, ó. Tá vendo? Ligado, pode ser de abelha, não mexe não. Deve ser de abelha. Vai, vamos entrar aqui pra dentro e vamos tentar achar esse túmulo aí do velho louco. Ó, aparentemente, na hora que nós deu a volta na casa, né, Tiago? A gente tinha visto aquilo lá, ó. Só que a gente não chegou lá. Vamos lá dar uma olhada. Aí qualquer coisa que você vê que parece uma cruz, alguma coisa assim, ó. Tá. Ah, a mata não tem fim, Tiago. O bom dessa mata é que ela é alcalíptica, né? É. Mas não dá. Não é tão fechada a mata. Ah, parece que é ferro, Tiago. Vai, desce aí. Será que aqui embaixo era alguma construção, Tiago? Era, ó. Tá vendo? Aham. Será que era o túmulo e desmanchado? Não sei. Era uma geladeira, Tiago. Ah, era uma geladeira mesmo, ó. Dá pra ver se era uma geladeira antiga. Porque era o túmulo, velho. Eu ia falar, nossa, foi tão fácil achar. Mas agora vai ter que... Até que foi fácil. Agora vai ter que atravessar aqui, ó. Tá vendo? Vai pegar um pouco de mata, cara. Nossa, agora tá mais fechado. Vamos tentar aí, Tiago. Eu devia ter trazido facão. Pior. Se tivesse trazido facão, ajudava um monte. E a gente tem o facão, Tiago. Tem. Os pernelões estão ficando tudo, cara. Ó, tem um negócio ali na árvore. Amarrado na árvore, ó. Aqui, ó. Cuidado. Vai ter bicho aí. Ah, é só uma caixa. Achei que poderia ser uma capela. Daquelas pequenas com santo. Que era tipo um relógio de luz. Ah, Tiago, mas aí tem que ter facão, velho. Dá pra entrar aí, não? Não. Ai, Tiago, sim. Vai ficar na condição assim, Tiago, só? Pedra. Caramba, pra nós andar aí no meio de cima, tem que ter o facão, Tiago. Acho que nós vamos ter que voltar amanhã, Tais. Só que, Tiago, será que ali por lá de cima a gente não consegue entrar? Não dá. Ó a mata aqui. Vai ter que chegar lá no alcalde. Do só, também tem alcalipto, né? Né, viu? Ali por fora. Você tem coisa lá também, não é? Vamos voltar, então. Bom, vamos fazer o seguinte, então, Tais. Ó, vamos... Vamos deixar esse vídeo parado. A gente volta amanhã com o facão. Aí a gente vai continuar aonde a gente parou aqui, mais ou menos. Pra gente não precisar andar tudo isso aí. Porque ali a gente já sabe que não tem. Mas eu acho melhor, Tiago, a gente andar... Ali pro lado de cima, onde a gente vem na estrada, entrar pelo mato de lá. Porque daí lá eu acho que a gente vai sair aqui. É longe. Mas daí, como a gente já deu uma olhadinha aqui, nós começamos pelo outro lado agora. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai parar esse vídeo aqui. Mas a gente não vai começar outro, né, Tiago? A gente vai fazer a continuação desse. A gente vai ver se volta aqui amanhã com o facão pra gente entrar no meio do mato aí. A gente quer achar, né, Tiago? Esse túmulo aí do velho louco. Vou mostrar pra vocês aí. Vamos ver se tem mesmo. É, vamos ver se é verdade isso daí, né? Foi o que foi passado pra gente. O mato tá muito grande, pessoal. Nossa Senhora, difícil. Ainda passou por aqui mesmo, velho? Foi. Caraca, meu. Cuidado. Tá lá, tem outro parrâneo. Tá. Então, pessoal, vou acabar o vídeo por aqui. Acabar não, né? Entre aspas. E amanhã a gente volta e eu faço a continuação pro vídeo. Pra vocês, vai ser assim, ó. Pessoal, outro dia já, pra vocês, passou rapidinho, né? Ó, a casa tá logo ali embaixo. A casa tá logo ali, ó. E a gente conversou com o rapaz vizinho aqui, que tava ali com o outro senhor que mora no outro sítio. E ele falou que o túmulo fica no alcalipto. Ele disse que já foi uma vez lá, né, Therese? E ali embaixo a gente tava vendo que é só mata. Ali não tem alcalipto. É, essa parte aqui é tudo mata, pessoal. O alcalipto é só aqui nessa parte. E a gente vai decidir procurar lá naquele monte de alcalipto e lá no outro. Porque quando esse senhor morava aqui, disse que aqui era tudo mata, Thiago? Era tudo mata. Diz que era tudo mata. Diz que só do carreadorzinho pra cima que era plantação. Sim. Então, ele falou que alcalipto, a gente já descartou essa parte aqui que é a floresta. Sim. Então, a gente vai com a caminhoneta até um ponto que dê ali e vamos entrar nos alcalipos que tiver ali pra cima, beleza? Ele falou que fica mais lá pra cima, na verdade, né, Therese? Que ele já foi uma vez lá, mas ele não lembra o certo como que... Ele falou, na verdade, que era na entrada do sítio. Isso. Mas é que hoje esse sítio foi picado em vários sítios, na verdade, né? Pessoal, a gente chegou numa parte aqui, ó. A gente vai entrar aí pra ver se a gente acha, né, Thiago? Não sabemos se é por esse lado, se é mais pra baixo. E a gente vai se separar, pessoal. A gente tá com os radinhos aqui. Falei pra Therese pra gente separar. Ela vai pra um lado, eu vou pro outro. Pra gente ver se a gente consegue achar alguma coisa. E a gente já tá com o facão aqui também, ó. A Therese vai com o facão. E você fica com o radinho. Já tá na sintonia, senhoras e quita, Therese. Beleza. Então, vamos entrar aí, pessoal. Ó, a caminheta tá aqui. O Thiago vai entrar mais pra cá, né, Thiago? Eu vou entrar mais pra cá e você tenta abranger mais pra lá, Therese. Beleza. Cuidado, hein. Qualquer coisa você fala no radinho. Beleza. Vai ficar comunicando comigo. Cuidado do mato. Vou ver se eu acho algum... Alguma trilha, alguma coisa. Ó, não dá pra entrar já. É muito fechado. Aqui eu acho que dá pra descer. Eu achei uma fossa aqui. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho que não. Fossa? Rocha. Tipo pedra, essas coisas. Ah. Ah, entendi. Thiago, o caminho aqui tá muito fechado. Dá até medo, véi. Eu achei uma trilha aqui. Eu vou seguir ela com a outra coisa que eu já fiz. Beleza. Toma cuidado. Pessoal, o Thiago falou que achou uma trilha lá. Ó, aqui tá mais baixa. Thiago, tá tudo bem? Tudo bem. Eu tinha achado uma trilha aqui, mas já fechou. Vou ver se eu consigo entrar no meio aqui. Beleza. Gente, o pior é que não dá pra ver nada, ó. É só mato. Gente, medo de cobra. Nossa, aqui tá muito fechado. Cara, nós tínhamos que ter vindo de manga comprida, Thiago. Pessoal, olha o que que nós passamos. Ó, vocês têm que deixar muito like aí pra gente, que ó. Deus me livre. Thiago, vou até desligar o radinho aqui, tá? Tá. Acabar a bateria. Não fica atrás. Olha, formigueiro. Formigueiro, tá subindo. Vai. Ixi, Maria. Vai, vai, vai. Vamos tentar por aqui mesmo. Eu tô subindo. Eu tô subindo aqui. Eu tô subindo aqui. Corre, corre que sai. Não. Corre. Vai, tem que ajudar aqui. O menino não chegou. Subiu, não. Não, subiu, não. É um pé de limão. Thiago, é muito fechado essa mata, velho. Tenta mais pra cá. Ó. O que? Formiga te picou. Oi? Formiga te picou? Vem pra cá. Oi, que tiro no meu dedo. Caraca, mano. Você saca o formigão mesmo? Você não se machucou com o facão, não? Não. Olha aqui, ele mordeu aqui. Eu tirei ele mordendo aqui. Caraca, mano. Passa aqui, ó. A cabeça dele ficou aqui. Eu tive que arrancar. É aqueles formigão grande, né? Dá aí, o facão. Deixa que eu vou na frente, então. Gente, já faz uns 20 minutos que ela está rodeando e não consegue chegar ali nela. Ali nela, naquele trem. Não sei o que é aquilo. Eu acho que é a faculdade aqui. Ai. Estou cansada. Meu Deus, Thiago. Olha o filme, meu Deus. Thiago, é uma capela. Já estou morrendo. Galera. Cadê, gente? Cuidado. Nossa, estou cansada. Meu Deus. Gente, nós andamos, hein? Thiago. Aí, já estou morrendo. Nossa, cara. Não acredito, né? Você achou o túmulo do velho louco. Ó, tinha uma data de alguma coisa aqui, ó. 1900 e não sei o que, é 6 final. Caraca. Tiago, o que tem aí dentro? Deixa eu dar uma olhada. Tem que ter uma pena de urubu ali. Nossa, Thiago. Mas caiu o teto, ó. Mas quanto tempo também isso aqui, tá aí. Será que tinha alguma santa, alguma coisa aqui? Trocifixo. Já sei. Galera, olha aqui, ó. Dá para o formigão. Meu dedo, não estou conseguindo nem mexer. Fora, mas está tudo arranhado, né, Thiago? Eu não acredito que nós achou. Tá com K2 aí, Thiago? Não estou, Thaís. Passar o K2 aí, cara. Então. Meu Deus. Dá uma olhada aqui. Não tem nada aqui atrás. Thiago, mas isso é muito, muito antigo, véi. Achamos, Thiago? Achamos, cara. Olha, tem um alcalipto bem na porta, na entrada, Thaís. Bem no meio, olha lá. Aham. Pessoal, achamos. Achamos o túmulo do velho louco. Depois de muito sacrifício, pessoal. Meu Deus. Suada, tudo cortado. Tinha que ter vindo de mão comprida. Cara, está tudo machucado. Está tudo machucado. Thiago, vou falar para você que teve hora que eu achei que nem existia mais isso. Olha. Na hora que eu vi, olha, dava para ver só essa ponta de lá. Aham. Na hora que eu vi, falei, mas não pode. Está aí do céu. 1.946. Então, eu vi essa data aí, mas eu não consegui. É um 4 no meio? É 46 ou 16? Então, eu vi o 1, 9 e o último número 6. Agora eu não sei o que que... Pessoal, ou é 4 ou é 1. Vocês conseguirem vir aí, olha. Eu acho que é 1, Thaís. 1.916. Aqui eu vi. Olha, a porta está caindo, olha. Olha os tijolinhos. Caraca, velho. Está aqui, velho louco? Ai, vou chamando assim. Thaís, eu acho que é bom a gente vir aqui de noite. É, eu não vou lá no carro para depois voltar aqui agora, não, velho. Estou morrendo. Mas vem de noite, já faz o caso de ficar 2 e se der alguma coisa, faz split box. Então, mas grava para outro canal com a coisa. É, porque ir lá no carro, pessoal, e voltar aqui agora, não está sem condições. Não, não dá, não dá. Estou morrendo. Está tudo cortado. Olha aqui, eu mordei até um bicho, pensei que está doendo. É, mas isso aqui que está doendo. Meu dedo está travado, cara. Nem vou mostrar, Thiago. Eu tudo não deixo. Pessoal, é... Thaís, vamos encerrar esse vídeo aqui para não tirar a thumb aqui também e já partir. Beleza. A gente volta outro dia. Galera, espero que vocês tenham gostado. A gente achou o túmulo do velho louco. Eu e a Thaís achamos no meio dessa mata imensa. Conseguimos achar, cara. Deu trabalho. Estamos todos machucados, mas achamos o túmulo do velho louco. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, galera. Porque, ó, estou até com o dedo machucado aqui. Deixa muito like. Se inscreve se não for inscrito. Compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Fui.